Que som irritante é esse? Ah, lembrei! Só tenho que apertar o botão pra fazer isso parar! Ai, tive um sonho tão bom! O que devo fazer agora? Jacob é rico, mas definitivamente não é o cara mais inteligente! É por isso que a sua manhã tem literalmente instruções! E se ele se perder no caminho pro banheiro? Mas já tá abaixado! Por que a porta não abre? O que eu tô fazendo de errado? Ah, eu deveria ter puxado! Bem, isso parece ser mais complicado! E pra que serve isso? Acho que sei o que fazer! Cada rotina matinal é como uma verdadeira aventura pra esse cara! E ele nem sempre acerta na primeira tentativa! Bom dia, Sr. Jacob! Aqui tá o seu café da manhã! Uau, que prato interessante! Obrigado, Jasmine! Ah, não! O Jacob parece ter outro problema! O que eu devo escolher? Tô confuso! Me ajude! Ah, não! De novo não! Você precisa de uma colher! Ah, eu sabia! Obrigado! Tá uma delícia! O que ele faria sem mim? A rotina matinal do pobre Léo, por outro lado, é um pouco diferente! Só mais cinco minutos! Esse cara engenhoso inventou um imóvel bem diferente especificamente pra lidar com o seu amor por dormir demais! Já tô levantando! Ah, tô com tanta fome! Mas Léo encontra uma saída pra qualquer situação! Senhorita, o seu cadarço tá desamarrado! Ai, obrigada! Muito gentil da sua parte! Aqui tá o meu café da manhã! Ei, onde tão o meu café e meu croissant? Que manhã de sorte! Faz muito tempo que eu não tomo um café da manhã tão bom! Agora posso tirar uma soneca! Hum, eu fui ensinado a ajudar o sem teto! Aqui está, mano! Ei, eu não sou um sem teto! A matemática é o pior inimigo do rico Jacob! A resposta é dois! Se não de paz? Ah, eu também sou hippie! Ah, que bobão! Jacob, essa é uma questão de ensino fundamental! Que tipo de truques são esses? Eu quero fazer isso também! Sinto muito, Jacob, mas é melhor você gastar com professores particulares! Pera, o que você acha disso? Não, eu sou uma professora! Isso? Você devia pensar nisso! Não, eu não vou aceitar o dinheiro! Saia da sala de aula! Nem tudo nesse mundo pode ser resolvido com dinheiro! Esse é o Sr. Johnson, nosso novo aluno! Ele vai estudar com a gente! Prazer em conhecê-los! O quê? Ele é um professor e incrivelmente inteligente! Espere um minuto! Alguns episódios tristes estão voltando à minha memória! Isso é terrível! Você vai tirar um F! Não! A nota continua a mesma! Mas por quê? Abby, cadê sua educação? Vocês dois saiam da minha sala de aula! Não vou tolerar essa humilhação! Leve-me embora! E o que foi isso? Embora a cabeça do Léo esteja cheia de conhecimentos, habilidades úteis e fatos, Jacob pode se dar ao luxo de não pensar em nada, pois a sua carteira aqui tá cheia de dinheiro! Ah, a Vicky parece uma Afrodite de verdade! Escuta, você quer ir à biblioteca juntos essa noite? Vai pra lá, nerd! Ei, gata! Eu sou o Jacob! Eu tenho uma proposta única pra você! Ei, na verdade eu ainda tô aqui! Eu, você e o jantar pra dois no restaurante chique! O que acha? Ignore ele! Esse é o meu empregado! Ok, vai comprar um café pra mim! Como desejar, senhor Jacob! Mas Jacob cometeu o erro de cruzar o caminho de um cara tão esperto como o Léo! Uma receita especial de café especialmente pro rico bobão! Você não tem nada melhor pra fazer? Sai daqui! Ah, isso pode me ajudar também! Você gostou desse truque? Sim, muito legal! Senhor Jacob, um telefonema muito urgente da Bolsa de Valores! Ele é tão mané! E o nosso encontro? Eu te ligo! Até mais então! Sim, adeus! Sinto muito! Um negócio sério, sabe? Isso é nojento! Ótimo! Eu lembrei de todas as fórmulas! Ah, um cliente! Olá, em que posso te ajudar? Temos uma grande seleção de roupas e acessórios! Eu preciso de uma camiseta nova! Me deixe te ajudar a escolher algo adequado! Temos uma nova coleção bem aqui! O que você acha desse modelo? Essa cor vai acentuar o seu visual expressivo! Não? E essa? Vai fazer você parecer misterioso! Oh, já sei! Essa camisa vai ficar bem em você! Mas a mente de Jacob claramente não tá aqui agora! Só um segundo! Acho que descobri qual é o problema! Uau! É de marca? Eu quero experimentar! O provador é por aqui! Aquele cara não é desse mundo! Vou comprar! Ótimo! Eu acho que serviu direitinho! Sim! Como se costuma dizer, a grana vem antes de estar certo! Senhor, a saída é pelo outro lado! Oh, entendo! Uau! Eu preciso desse tipo de papel higiênico imediatamente! Tenha um bom dia! Por favor, volte! O que você tá vestindo? Na verdade, é a camiseta mais cara da loja! E o resto é só pra pessoas pobres como você! Ah, sim! Você tá certo! Posso tirar uma foto com o novo criador de tendências? Claro! E me marca! Ele é tão ingênuo! O banheiro é ali! Você tem um minuto! O quê? Só porque eu não sou rico? Com licença! Essa é a camisa da sua loja, não é? E daí? Então você vai ter que fazer um acordo comigo para que eu não chame a polícia! Por que eu faria isso? Por que a falsificação de roupa é punível por lei! Eu não quero ir pra cadeia! Obrigado! Tchau! Tenha um bom dia! E não volte nunca mais! Ai, tô tão cansado! É assim que usa, né? Bons sonhos pra mim! Ok, tudo bem! Não tem ninguém por perto! Não gosto de câmeras desde que era criança! Só tenho que adivinhar o código e... Olá, vida rica! Oi! Você não deveria assustar as pessoas assim! Você tem uma máscara legal! Eu quero uma também! Aqui está! Legal, obrigado! Ficou bem em mim? É melhor você me ajudar a abrir a porta! Eu tenho um código bem aqui! Sério? Então digita! Em seis, oito... E eu não entendo o resto! Você tá segurando errado! Você tem que virar de cabeça pra baixo! Digite o código você mesmo! Ih, você tá ouvindo esses sons legais? Você nem precisa de um controle de DJ! Sim, Jacob definitivamente não é o melhor parceiro pra esse tipo de missão! Espera! O que você tá fazendo? O alarme vai tocar agora! Show de luzes! Essa é uma verdadeira discoteca! Não se mexa! Você tá preso por tentativa de invasão! Mas você entendeu tudo errado! Essa é a desculpa padrão de todos os criminosos! Eu sou o dono dessa casa! Você até me ajudou a abrir a porta uma vez quando eu perdi a folha do código! Oh, me lembrei! Acho melhor eu ir! E essa noite eu só quero dançar! Como devo usar isso? Onde estão as instruções? Ouch! Bem, não é assim! Eu tenho que atualizar ele pra um nível superior! Ups! Léo tem que trabalhar muito pra ganhar a vida! Alô? Eu gostaria de pedir uma pizza! Tudo bem! Qual o sabor? O mais delicioso! E acrescente alguns cogumelos e presunto! Tudo bem! Entendi! Pelo dinheiro, o pobre Léo tá até disposto a se tornar um chefe! Jacob, por outro lado, não se preocupa! Pois ele acha que trabalhar é pros pobres! Ei, o que você tá fazendo? Os óculos não são comestíveis! Isso é pra mim? Cumpre comida de verdade! Obrigada! O próximo passo é farinha! Ei, pelo corte de cabelo! Enquanto o rico aproveita descuidadamente o sol, o pobre se esforça pra não perder um único detalhe da receita! Ei, meus douradinhos! Vocês gostaram do meu último vídeo da festa no iate? A massa tá amassada, a crosta tá quase pronta, parece um verdadeiro pizzaiolo! Que tempo bom! Que bom trabalho! Pronto! Só falta fazer o papel do entregador! Os pássaros tão cantando, as flores tão florescendo, a roupa tá vestida, o equipamento tá pronto, posso começar a segunda parte da missão! Aí está! O contraste entre os heróis pobres e ricos! Oi, Léo! O que você tá fazendo aqui? Aqui tá minha pizza! Mas e a entrega? Eu quase esqueci! Toma sua gordita! Sim, obrigado! Bem, isso é melhor pra mim! O que você escolheria? Dinheiro ou inteligência? Escreva sua resposta nos comentários abaixo! Gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho! Até mais!